Seu irmão pula no miolo, é o seguinte Se vira seu corpo e eu saio com tudo Se te vira meu dedo, porra Que se pede, deixa baixo os caras caíram Porque é o seguinte, cadê eu tô aqui, porra? Para o seu corpo nós passou Pra chegar onde chegamos Ai, 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 irmão, vim lá, de pará, de pará, de pará Essa ficou a favora R1 fica ciente Qualquer hora a gente brota Com a R de luneta E com o citorão de bomba Mas se for pra dar um baque Nós broca e mata um montão De colete toca preto E que afeganistão Fantasma menor de guerra 2B menor não sagaz Na contenção do Danai Sal, DN e o chocolate Nem me esquecer dos olhos de gato Que fechou junto no bonde Um alopazão, bebida Sempre deixa a gente forte Saudade eterna da doze Jamais será esquecido Pode crer, vai ter retorno Na virgança dos amigos Essa vida que nós leva Só Deus sabe o que passamos Saudade eterna, bem dez E o paizão americano Liberdade pros menor Que cê encontra privado Bebe ao gaguim cabeludo Felipe enterrou do estado Somo amigo do B13 Inimigo do SC Quem for contra pode vir Mas sabe que vai morrer Vai morrer, vai morrer Fala que é presente Mas o ano se passou Nossa tropa tá unida Pra quem desacreditou Eu trago o salmo da Bíblia Vou trazer o salmo da Bíblia Pra letra finalizar O Senhor é meu pastor E nada me faltará Vou trazer o salmo da Bíblia Pra letra finalizar O Senhor é meu pastor E nada me faltará Vou trazer o salmo da Bíblia Pra letra finalizar O Senhor é meu pastor E nada me faltará Seu irmão pula no miúlo É o seguinte Se vira seu corpo E eu chamo com tudo Se te vira meu dedo Porra DCP Deixa baixo o cara cair Porque é o seguinte Cadê eu tô aqui Para o seu corpo Nós passou Pra chegar onde chegamos Várias lutas e batalhas Mas Jesus vem nos guardando R.O. fica ciente Qualquer hora a gente brota Com a R de luneta E com cinturão de bomba Mas se for pra dar um baque Nós broca e mata um montão De colete toca preto E que afeganistão Fantasma menor de guerra 2B menor não sagaz Na contenção do Danai Sal, D.N. e o chocolate Nem me esquecer dos olhos de gato Que fechou junto no bonde Um alopazão bebido Sempre deixa a gente forte Saudade eterna da doze Jamais será esquecido Pode crer vai ter retorno Na virgança dos amigos Essa vida que nós leva Só Deus sabe o que passamos Saudade eterna Bem dez E o paizão americano Liberdade por menor Que se encontra privado Bebe ao gaguim cabeludo Felipe enterrou do estado Somo amigo do B13 Inimigo do SC Quem for contra pode vir Mas sabe que vai morrer Mas o ano se passou Nossa tropa tá unida Pra quem desacreditou Eu trago o salmo da Bíblia Vou trazer o salmo da Bíblia Pra letra finalizar O Senhor é meu pastor E nada me faltará Vou trazer o salmo da Bíblia Pra letra finalizar O Senhor é meu pastor E nada me faltará Vou trazer o salmo da Bíblia Pra letra finalizar O Senhor é meu pastor E nada me faltará Eu vou te dar pesado